Fala que não liga, o que o povo diz Fala que não liga, o que o povo diz Deus te fita criando, é raiz Deus te fita criando, é raiz Ao vivo pra galera, vamos dançar, menino Vamos dançar, vamos dançar Diz que é casal no terra, diz que é casal raiz Mas o que tu não sabe é que a história contradiz Tu fala de status, o namorado Cuidado, cuidado, você pode tá sendo enganado Cuidado, cuidado, você pode tá sendo enganado Cuidado, cuidado, você pode tá sendo enganado Tu fala que não liga, o que o povo diz Tu fala que não liga, o que o povo diz Ei, teu chifre tá criando, é raiz Ei, teu chifre tá criando, é Olha, tu fala que não liga, o que o povo diz Tu fala que não liga, o que o povo diz Ei, teu chifre tá criando, é raiz Ei, teu chifre tá criando, é raiz Ei, teu chifre tá criando, é raiz É pra dançar, menino Diz que é casal nutella, diz que é casal raiz O que tu não sabe é que a história contradiz Tu vive de status, postando com o namorado Cuidado, cuidado, você pode tá sendo enganado Cuidado, cuidado, você pode tá sendo enganado Cuidado, cuidado, você pode tá sendo enganado Tu fala que não liga pro que o povo diz Tu fala que não liga pro que o povo diz Teu chifre tá criando é raiz Teu chifre tá criando é raiz Teu chifre tá criando é raiz Vai, vai Olha a pega, olha a pega Forra, sou eu só te ouvindo no Carlos Clube É pra dançar Vai, vai, vai Oh, Forra, sou eu Ao vivo pra você balançar Forra, JP Olha a pressão Jovem! Esse é o novo vídeo que agora vou te falar Prepara JBL E o celular E aumenta a corneta Pega o paredão Pra lutar com a chortinha Todo mundo vai E esse é o novo vídeo que agora vou te falar Prepara JBL E o celular E aumenta a corneta Pega o paredão Pra lutar com a chortinha Todo mundo vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Oh, Forra, sou eu Vem dançar Vem dançar E esse é o novo vídeo que agora vou te falar Para JBL E o celular Aumenta a corneta Regula o paredão Quando toca o chortinha Todo mundo vai no chão Esse é o novo vídeo que agora vou te mostrar Prepara JBL E o celular E aumenta a corneta Regula o paredão Pra lutar com a chortinha Todo mundo vai No chão Oh, Forra, sou eu Vem dançando Vai dançando Oh, Forra, sou eu Vai dançando Vai dançando Eu vou tocar Meu forró Pra você dançar o chão Levanta a pó Mas meu forró Vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco Dança o meu forró Todo mundo vai no chão Todo mundo vai no chão Arrochando Vem pra cá Não fica aí parado Eu danço em mim O dito de brilho Só tinha sonhado Já curtiu Esse bocadão Na memória não vai sair mais Só pelo seu menino A guitarra No teclado Solta a voz Se quiser curtir Vem com o Carlos Cruz Eu vou tocar Vão, vão Pra você dançar o chão Levanta a pó Mas meu forró Vou tocar Dança, dança, dança sem parar Vou tocar Meu forró Pra você dançar o chão Levanta a pó Mas meu forró Vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar Meu forró Pra você dançar o chão Levanta a pó Mas meu forró Vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar Meu forró Pra você dançar o chão Levanta a pó Mas meu forró Vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco Esse meu forró Todo mundo dança Tá rochando o nó Vem pra cá Não fica empanado Dança em miudinho Do meu chão Que eu sou ligado Quem já curtiu Esse bocadão Na memória não vai sair mais Só pelo seu menino E da guitarra Do teclado Solta a voz Que coisa curtir Vem com o meu chão Só no forró Eu vou tocar Eu vou tocar Pra você dançar o chão Levanta a pó Mas meu forró Vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar Meu forró Pra você dançar o chão Levanta a pó Mas meu forró Vou tocar Dança, dança, dança sem parar Oh, Rosane, só te ouvindo Olha abraçando Olha abraçando Vai, vai, vai Vai dançando com o Rosane Oh, você vai bom Mas acontece que você entrou na minha vida O presente de Deus se veio para mim Se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas vocês seja aqui Eu sei que vou te abalhar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja dia ruim Eu dou uma noite fria Eu quero ser você Vem pertinho de Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra viver Tô com saudade de você Sem você não posso mais ficar Sem você não posso mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra viver Tô com saudade de você Sem você não posso mais ficar Acontece que você entrou na minha vida O presente de Deus se veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas vocês seja aqui Eu sei que vou chamar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja dia ruim Eu dou uma noite fria Eu quero que você Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra viver Tô com saudade de você Sem você não posso mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra viver Tô com saudade de você Sem você não posso mais ficar Vem me amar Forróção, chate, óbvio Sem número de final produções Melhor do forró pra você balançar Vai, vai, vai Forróção, menino Nossa Indiferença, indiferença Não tem cavalo igual a mil, não tem vaqueiro igual a mim Indiferença, relógio Minha mulher que é mais pesada, meu cavalo é mais relógio Vai, 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 vai Eu tô, meu cavalo é uma lesão Vai dar uma fora no meu chão Com o pé na rádio, eu não tem mais brincadeira Não põe o pai nem quem não queira Não põe o pai nem quem não queira Infecho, whisky, doze, eu não devo, pego e acho bom Perto, as capimais, os punta, abre a mala e solta o som Olha que indiferença, indiferença Não tem cavalo igual a mil, não tem vaqueiro igual a mil Indiferença, relógio Minha mulher que é mais pesada, meu cavalo é mais relógio Indiferença, relógio Não tem vaqueiro igual a mil, indiferença Minha mulher que é mais pesada, meu cavalo é mais relógio Eu sou o rei da vaquejada, meu cavalo é o verrou Quando eu entrei na pista, fumaça, no grão do fogo Não tem boquinha ali na frente, meu cabalazão Tá na passada, mando ralos, botaram dois no chão Eu pesco a ponteira, abre já, não tem mais brincadeira Porque tem vinte a roupa, o bicho caiu milhoqueira Eu pego o risco em dois e eu nem pego o bicho e a chuva Quando eu terminar, disputa, abre a mão e solta o som Olha que indiferença, indiferença Não tem cavalo igual a mil, não tem vaqueiro igual a mil Indiferença, relógio Minha mulher que é mais pesada, meu cavalo é mais relógio Indiferença, indiferença Não tem cavalo igual a mil, não tem vaqueiro igual a mil Indiferença, relógio Minha mulher que é mais pesada, meu cavalo é mais relógio Ó, rosa, chote, ao vivo Bola DJ Ricardo, general Estourou Vai, 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 vai Ó, tá, pega Ao vivo no Carlos Clube, vai de sovinha Come de ser, ele sonha Para o parceiro, calma Se liga aí, malvada, do que agora eu vou falar Me timou contagiante, que vai te fazer dançar Jodinha tá no comando, vai matar pra todas elas Me timou contagiante, vai entrar Me timou contagiante, vai entrar Me timou contagiante, revolumeu O chimo agressivo sempre se empetáculo Fazer não levar as que você nunca ouviu Eu sou o rio Eu prefiro do mal, dos paredão de fazecer Se isso não rindo, não tem fingir Pode começar a descer, a filidosa vem jogando Além dessa pingadinha, eu pessoalizando Eu tô aquela sarradinha Se liga aí, malvada, do que agora eu vou falar Me timou contagiante, que vai te fazer dançar Jodinha tá no comando, vai matar pra todas elas Me timou contagiante, vai entrar Me timou contagiante, vai entrar na vitrineira Me timou contagiante Evoluiu, o chimo agressivo sempre se empetáculo Fazer não levar as que você nunca ouviu E vai na presa do mal, dos paredão de fazecer Se não rindo, não tem fingir Pode começar a descer, a filidosa vem jogando Além dessa pinga ali Pra ser sualizando, eu tô aquela sarradinha Boa, coração, meninas Salve, no carros clube Pra passar, vai, vai Sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Eu vou dar trabalho numa onda diferente Porque eu vou dar trabalho numa onda diferente A noite tá cada vez melhor As minhas pernas já vão dando nó O meu sangue já ferveu E a minha onda já O barco Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Eu vou dar trabalho numa onda diferente Porque eu vou dar trabalho numa onda diferente Sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Eu vou dar trabalho numa onda diferente A noite tá cada vez melhor As minhas pernas já, já vão dar um nó O meu sangue já serveu E a minha onda já bateu E não sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Eu vou dar trabalho numa onda diferente Eu vou dar trabalho numa onda diferente Sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Eu vou dar trabalho numa onda diferente Vou dar trabalho numa onda diferente Olha a pressão Vai ter festinha lá em casa Pode chamar as amigas Varedão já tá ligado na beira da piscina E carre na churrasqueira Qualquer dia da semana pra nós é Vai ter festinha lá em casa Pode chamar as amigas Varedão já tá ligado na beira da piscina O piscina já tá lotado Carde na churrasqueira Qualquer dia da semana pra nós é A galera da vida só escutando esse som O piscina já tá ligado na beira da piscina A galera da vida só escutando esse som O piscina já tá ligado na beira da piscina Vai ter festinha lá em casa Pode chamar as amigas Varedão já tá ligado na beira da piscina O piscina já tá lotado Carde na churrasqueira Qualquer dia da semana pra nós é Vai ter festinha lá em casa Pode chamar as amigas Varedão já tá ligado na beira da piscina O piscina já tá lotado Carde na churrasqueira Qualquer dia da semana pra nós é A galera bebe essa isca e o pé nesse som A galera bebe essa isca e o pé Galera bebe essa isca e o pé nesse som Galera bebe essa isca e o pé nesse som Ao vivo no Carlos Covima Eu sabia Vai balançando o forró Olha o abração Carrava precisa do pó O pó precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela Na minha vida Quanto passa vou atrás Mas ela pisa Então já é assim Eu não sou sem pausa Quem quiser me amar Nada que sofrer Essa bagaça E quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sefrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sefrer sozinho Todo mundo vai sofrer A garrava precisa do pó O pó precisa da mesa Igual eu preciso dela Na minha vida Quanto passa vou atrás Mas ela pisa Não é assim Sem ela eu vou sem pausa Quem quiser me amar Nada que sofrer Essa bagaça E quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sefrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sefrer sozinho Todo mundo vai sofrer Vai, rebola pro pai Vai, rebola pro pai Vai, novinha, vai Dançando Não dá cedo Vai, rebola pro pai Vai, novinha, vai E dá cedo Não dá cedo Olha a pressão Vai, vai Vai balançando Novo Rovini Ela é do tipo Que gosta muito de conversar E não fica de papapá Mas se diz que ele tem nada Na minha cama Prontamente conversando Ela gira minha roupa Só me mete muito gostoso Dá pra ver tudo que ela faz Menina safada Calma, calma Forra, chatea, baby Vai, vai Vai, rebola pro pai Vai, vai, vai Descendo 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 Vai, rebola pro pai Vai, novinha, vai Descendo 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 Olha a pressão Calma que se prendeu demais sua filha E virou um controle sem filha Pra mim foi pra trotar a menina E hoje que o maior Tá na fé Vai, rebola pro pai Vai, novinha, vai Descendo Descendo Vai, rebola pro pai Vai, novinha, vai Descendo Olha que vai Rebola pro pai Vai, novinha, vai Descendo Descendo Vai, rebola pro pai Vai, novinha, vai Descendo Descendo Ao vivo no Carlos Clube Forra, chatea, ao vivo Vai, rebola pro pai Descendo Vai, rebola pro pai A coxa Quem cai uma vez Não vai cair três Só que eu tô caindo Pela décima vez E quando eu desco E vou te esquecer Você fala que vinha Eu não sou pra me prender E você sente Esse amor do tempo Que você sabe fazer E me dá esse amor do tempo Que me dá prazer Mas você vem e vai Eu quero ir e vai Quem sabe, canta Você fica bem Comigo Me iludindo E eu fico Fico no Parque, amina Você fica bem Comigo Me iludindo E eu fico Fico no Parque, amina Marquês, guita Me iludindo Me iludindo E eu fico no Fico no Parque, amina Você fica bem Luz Comigo Me iludindo E eu fico no Fico no Fico no Parque, amina Salve Salve, carros clube Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar No forrozinho Vai, 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 vai Um pouco a rua em meu lugar Estaria do jeito que tá Você fica carente Este uso Que derrota o seu titular Teria o jeito certo Se seu coração Não fosse um pouco Mas e peça Para ter essa mágica Onde tem que ter esperto Chega a sentimento Enquanto o que Teoricamente Tinha que ser Apenas Um objeto Como é que faz Quando um amante Quer ser algo mais Quando um amante Quero amar em mais Como é que faz Quando um amante Quer ser algo mais Quando um amante Quer ser algo mais Mas eu que sei Que faz nós amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Qual que é um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso Que derrota o seu titular Teria o jeito certo Se seu coração Fosse um pouco mais Pessoa Não pode ser Maricó Onde tem que ser Descerto Que gasto Entendimento E corpo de Teoricamente Tinha que ser Apenas O objeto O objeto Como é que faz Como é que faz Quando um amante Quer ser algo mais Quando um amante Quer ser algo mais Quando um amante Quer ser algo mais Mais do que o ser Que só faz amor selvagem Eu quero te ver acordar Sem maquiagem Eita forroça menino Ao vivo Ao vivo Pra galera Balançar Bora Jardim Vai Vai Olha o abração Olha o abração A vaquejada começou E o paredão tocando As linhas tudo violando Querendo me conquistar Célula não sai da mão e o copo na boca O vaqueiro, o cavão louca, escolheu quem vai pegar Porém grande não importa, a gente chama na canhota Se o rabo não entorga, olha o dia que ganhou Na linha se escuta, sai lá e desprezado Aqui no meu cavalo e no alí O mota logo vai, o mota logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai O mota logo vai, o mota logo vai E vai quicando, rebolando no galope O mota logo vai, o mota logo vai Ficando, rebolando no galope do papai O mota logo vai, o mota logo vai Ficando, rebolando no galope do papai Vai, vai, olha a pressão menino Ao vivo pra galera balançar Vaquejada começou e o parede tocando Nós ainda tudo brilhando, querendo o bebê do chá Celular não sai da mão e o copo na boca O vaqueiro capa louca e se o meu que vai pegar Porém grande não importa, a gente chama na canhota Se o rabo não entorga, adivinha quem ganhou Na linha se escuta, logo desprezado Vem aqui no meu cavalo e vão ali fazer amor Ficando, rebolando no galope do papai Ficando, rebolando no galope do papai Ficando, rebolando no galope do papai O mota logo vai, o mota logo vai Ficando, rebolando no galope do papai O mota logo vai, o mota logo vai Ficando, rebolando no galope do papai Vai, vai Uh, pressa menino Tá vivo pra galera lá lançar Vai, 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 vai Uh Tá vivo no carro escuro Mas se tu quer forró Escuta aí minha pegada Se tu quer forró O povo dança aí não para Se tu quer forró Coloca no teu paredor Respeita minha banda e não me copia não Vai, vai, uh Uh, pressa menino Tá vivo pra galera lá lançar O safoneiro parece ter vigidez Tomei muito swing de quatro braços O meu baixo só o grave já nasce nele Meu baterista toca em pé ou metade Tanta ainda dança Só que o safone tem compressão no pulmão A minha banda todo dança Só se balança É grita, cala, cala e no teu paredor Se tu quer forró Escuta aí minha pegada Se tu quer forró O povo dança aí não para Se tu quer forró Coloca no teu paredor Respeita minha banda e não me copia não Se tu quer forró Escuta aí minha pegada Se tu quer forró O povo dança aí não para Se tu quer forró Coloca no teu paredor Respeita minha banda e não me copia não O safoneiro parece ter vinte dedos O guitarrista sumingue de quatro braços O meu baixista, o grave já nasce nele Percusionista, cocaí O bato que é a vida doce Só que o safone tem compreensão no fomeu Se tu quer forró, escuta aí minha pegada Se tu quer forró, o povo dá sai e não para Se tu quer forró, coloca no teu paredão Respeita a minha banda e não me copia Se tu quer forró, escuta aí minha pegada Se tu quer forró, o povo dá sai e não para Se tu quer forró, coloca no teu paredão Respeita a minha banda e não me copia Vai, vai, vai balançando porra, menino Bola a pressão, bola a pressão Puxa, clã, menino O que é que é isso? Nossa vinha do baile entrando em conflito É que a triela tá rolando um atrito Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate, bate, como dá? Soca, soca, toma, bate, bate, como dá? Soca, soca, toma, toma, bate, bate, vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate, vai Soca, soca, toma, toma, bate, bate, como dá? Soca, soca, toma, 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 bate, bate, como dá? Soca, toma, toma Bate safada Vai, vai balançando, Carlos Luzzi Olha o que é que é isso? As vinha do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Vai começar o combate Soca, soca, toma, 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 bate, bate Soca, soca, toma, toma, bate, bate, como dá? Soca, soca, toma, toma, bate, como dá? Soca, soca, toma, toma, toma Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, toma Soca, soca, toma, toma, bate, como dá? Soca, soca, toma, toma, bate, como dá? Soca, toma, toma, toma Olha a pressão Eita porração menino Ô pressão Ao vivo pra galera balançar Vem lá Amor, eu sou veneno seu bem Prazer, que hora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de virar Dava pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que fazer Vito não mata Só sei de ser e cá de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho não mata Só sei de ser e cá de nós Amor, eu só quero o seu bem Você mora, mas fica sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de virar Dava pra ver o quanto a gente cresceu Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho não mata Só sei de ser e cá de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho não mata Só sei de ser e cá de nós Ao vivo pra galera Vai dançar Salve-o do Carlos Luz, menino Vamos dançando, vamos dançando Eita, porra, salvo por graça Balança, balança Eita, shorts e raivão Com o rosão, shorts e raivão Atenção Música 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 Puxa Claudine Esse é o sanfoneiro e cladinho da acordeão Fazendo o melão do forró solado apigido É a hora de uma galera balançar Agora a galera da saco rol Eita forração menino! Vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai dançando Olha a pesadinha, vai, vai, gruda na cintura da morena Vai, 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 vai Eita chavona de forró menino! É desse jeito que eu gosto! O nome dele é Cláudio do Acordeão Olha a pesadinha, olha a pesadinha, olha a pesadinha, assim o povo dança Vai, 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 vai Ora meu parceiro, Johnny Melquides Vai, vai, vai Olha a pressão No início, sem missão de aventos Ora meu parceiro, calma Apesar de forró, por dançar é ter jeitinho Próximo sábado, dia 5, tem forrózão Chotear na quadra da amizade de Santa Gitéria Dia 6, nós estamos no CDN Clube Inao Sul Eita, forrózão Música Esse é o sanfone de caldinho da quadril Bora meu forrózão, chá, chá, viva Música Música Aqui a pegada de forró é segura Música 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 Aniversário em anjo, ganha uma verita Achaça no vento, melhor a calcita Chegamos o sol pra se cobrar as seis E o bimbo pede fio de cabelo outra vez Vai puxando, vai puxando, calhinho Olha a pressão no forró, hein, menino Vamos dançar, vamos dançar Vai, vai, sem o bimbo pede fio de cabelo Um forrozeiro que se preze, ele é piada Um forrozeiro, um pegador Pode ter carro importado, perrabalo, todo amado E pra quem não acontece que não se procura A lente de soltar, de curador Só vai bebendo, só vai bebendo A nega te deixou ir no peito Fica doendo, só vai bebendo Só vai bebendo, só vai bebendo A lente de soltar, de curador Vem te sofrer, só vai bebendo Só vai bebendo, só vai bebendo A nega te deixou ir no peito Fica doendo, leva pro copo Olha esse forro, é bem Forrozeiro, menino Ao vivo no Carlos Pub Olha a pressa Forro na sombra, eu tô levando até meu punhado Deixe que o tanque do carro, comprei cigarro e uma biga boa Juntei as traias da pesca, vai ser a festa lá na lagoa Falei pra minha patroa que a farra é boa, bem sossegada Não me dei os meus amigos, não tem perigo nessa parada A cara pra fora, nem joga a bola, ela quer beijar Do jeito que tem agora, é falar pra ela que eu vou pescar E pesca que nada, vou beijar na boca Ver a mulherada, na malhengada, ficando no lugar E pesca que nada, vou matar a fome Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem Já paguei quem eu devia, graças a Deus eu tô sossegado Botei o turro na sombra, eu tô levando até meu punhado Deixe que o tanque do carro, comprei cigarro e uma biga boa Juntei as traias da pesca, vai ser a festa lá na lagoa Falei pra minha patroa que a farra é boa, bem sossegada Não me dei os meus amigos, não tem perigo nessa parada A cara pra fora, nem joga a bola, ela quer beijar Do jeito que tem agora, é falar pra ela que eu vou pescar E pesca que nada, vou beijar na boca Ver a mulherada, na malhengada, ficando no lugar E pesca que nada, vou matar a fome Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem E pesca que nada, vou beijar na boca Ver a mulherada, na malhengada, ficando no lugar E pesca que nada, vou matar a fome Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem Ó o livro do Carlos Cunha Ó a banchana é Cifóli, Claudinho Semença, fone de clave da cor, vem o puxando o fone, menino Vai balançando, vai balançando E tá gostoso Mexe, mexe E é a boca a gente faz, meu bem E é a boca a gente faz, temem Mexe, mexe Tá gostoso E é a boca a gente faz, meu bem E é a boca a gente faz, temem Fazer jogo de cintura, relaxer na formosura que a gente quer mexer A gente quer mexer, a gente quer mexer Fazer jogo de cintura, relaxer na formosura que a gente quer mexer A gente quer mexer, a gente quer mexer É pau na caixa, é pau no folha, é pau nas coisas, é pau Hoje aqui nesse fogo, nós vamos por algo É pau na caixa, é pau no folha, é pau nas coisas, é pau Hoje aqui nesse fogo, nós vamos por algo Se você quiser amor, vem cá, venha cá que eu te dou Amor, se você quiser amor, vem cá Venha cá que eu te dou Amor, se você quiser amor, vem cá Venha cá que eu te dou, amor Se você quiser amor, vem cá Venha cá que eu te dou, amor Uh! Oh, 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 sangue de mim Olha a pega, olha a peça Bora mais uma, bora mais uma, me para Bora mais uma, caldinho Uh! Olha a peça E dança e valenda, rebola as cadeiras Com minha batiteira, até o sol raiar Eu tô gostando desse rio quebrado Vou dançar com lado, remexendo sem parar Vem assim, morena, rebola as cadeiras Com minha batiteira, até o sol raiar Todo o chão que desceu, requebrado Vem assim, com lado, remexendo sem parar Sempre o pé, a batida do surdo Você tá com tudo, precisa saber Esse é o dedo, cada doido Deixa maluquinho, convida pra dançar Cheio de morena, mas perto um pouquinho Ligando, gigando, mexendo e sorrindo Deixa eu falar baixinho do seu ouvido Palavra de amor, leva você comigo Com minha batiteira, até o sol raiar Eu tô gostando desse rio quebrado Vou dançar com lado, remexendo sem parar Vem assim, morena, rebola as cadeiras Com minha batiteira, até o sol raiar Eu tô gostando desse rio quebrado Vou dançar com lado, remexendo sem parar Ao vivo no Carlos Clube Com o rosa, o chote ao vivo, menino Olha a abração, olha a abração Mais um, mais um e meio, menino A coxa Esse é meu sanfoneiro Claudinho E é bom Não adianta me pedir pra voltar pra você Eu não vou te atender Foi você que quis assim, meu amor Não adianta me pedir pra voltar pra você Eu não vou te atender Foi você que quis assim, meu amor Não adianta me pedir pra voltar pra você Não brinquear E você não quis me escutar Agora pede meu perdão, meu amor Não adianta me pedir pra você Deixa eu ser tão bonona Agora pede pra voltar pra mim E eu lhe respondo assim Vai, Danadão Vai dançando forró, Danadão Ao vivo no Carlos Clube Eita, coisa boa, papá Dança, papá Se quer dar um rolé Eu vou te apresentar no velho Vale do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo, sapém, carnadeiro, costeiro Vamos pra gaiola Que tá tudo bom Tu já define cabelinho na regra Ela leu pra mim Eu olhei pra ela e falei assim Deixa eu te dar Senta, 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 senta Senta, senta Ai, droga Senta, 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 senta Ai, droga Se quer dar um rolé Eu vou te apresentar no velho Vale do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo, sapém, é verdadeiro, puteiro Vamos pra gaiola Vamos pra gaiola Que tá tudo bom Eu defini cabelinho na regra Ela olhou pra mim Eu olhei pra ela e falei assim Vamos pro chão Senta, 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 senta Ai, droga 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 Eita, forrózão, menino Bora, joga, pê Vai, 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 vai Ô, lá, graça e raiva Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo o que eu amava Pra ir dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de galo que eu sempre amei Deixei meu cavalo de novo em trovão Eu laço minha escola e meu carbo de irmão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Saudade da caseta, mandando e viola Eu laço minha escola e meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do poceão que dó pra mim Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de galo que eu sempre amei Deixei meu cavalo de novo em trovão Eu laço meu escorre, meu velho girão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Eu acho que não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Eu acho que não Vai, vai dançando, menino O meu avô gostava de ver a novinha dançando E na televisão passava de olhando Vendeu o resto do gato pra copar o paredo Pra fazer forró lá no meio do sertão Quando o velho ligou o som A novinha só conseguiu fazer o seu rebolado E a pressão do velho achou Desça a novinha, desça pra matar o velho Desça a novinha, desça pra matar o velho Desça a novinha, paredão do vovô Fazendo seu rebolado A pressão do velho achou Olha aqui, desça a novinha, desça pra matar o velho Desça a novinha, desça pra matar o velho Desça a novinha, paredão do vovô Fazendo seu rebolado A pressão do velho achou O meu avô gostava de ver a novinha dançando E na televisão passava de olhando Vendeu o resto do gato pra copar o paredão Pra fazer forró lá no meio do sertão A pressão do velho achou O meu avô gostava de ver a novinha dançando O meu avô gostava de ver a novinha dançando A pressão do velho achou Olha a pressão, olha a pressão do vovô O meu chachão viva O meu avô gostava de ver a novinha dançando Bora, seu Claudinho Bora, seu Claudinho Vou agrochando Vingam a chapa, eu vou de fato tô chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Eu vejo a minha empresária de uma luz E as minhas mentiras ela acreditou Só a verdade é que eu não passo pião Só tenho um carro velho e um coração Mas mesmo queixo que ela se amarrou E no final da festa pediu uma prova de amor Piri, 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 piriguete Fala que minha mão anda no meu chagare Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Fala que minha mão anda no meu chagare Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Vigala, tia doiva, de fato eu fui chegando nela Não lembro o amor e a gente ficou Eu vejo a minha empresária de uma luz Nas minhas mentiras ela acreditou Só a verdade é que eu não passo pião Só tenho um carro velho e um coração Mas mesmo queixo que ela se amarrou E no final da festa pediu uma prova de amor Piri, 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 piriguete Fala que minha mão anda no meu chagare Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Fala que minha mão anda no meu chagare Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Oh, abraço, menino Eu sei que você fala por aí que não Juro a pé de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Eu só senti no palco, na cama, na rodada Da roupa pela casa Cheirando o amor no ar Cheirando o amor no ar Caiu na madrugada, eu vi que tava errada Tá desesperada, louca pra me encontrar A vida bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Juro a pé de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua digestão O nosso combinado era não ligar Eu só senti no palco, na cama, na rodada Da roupa pela casa Cheirando o amor no ar Cheirando o amor no ar Caiu na madrugada, eu vi que tava errada Tá desesperada, louca pra me encontrar Não bebe, vem me procurar Não bebe, vem me procurar Salve, Bruno Carlos Clube Eita, deixa eu te ouvir, irmão Olha a pressão Olha a pressão Chama a galera Chama a galera Faça a rodinha Bate palminha e começa Descer, descer Descer, descer O seu namorado te abandonou Fique deprimido aqui nem vai sofrer Com a maquiagem passa no batom Eu vou chorar por quem não merece você Sonho o melhor look da balada Chama a saguinha preparada Fazendo sentir o que perdeu Feito esse corpinho que tampa de deu Chama a galera Faça a rodinha Bate palminha e começa Descer, descer Descer, descer Descer, descer Chama a galera Faça a rodinha Bate palminha e começa Descer, descer Descer, descer Descer, descer Oh, forraça Se o seu namorado te abandonou Fique deprimido aqui nem vai sofrer Com a maquiagem passa no batom Você não é porque não merece você Olha o melhor look da balada Chama os amiguinhas preparada Chama as amiguinhas preparada Fazendo sentir o que perdeu Feito esse corpinho que tampa de deu Ei, chama a galera Chama a galera Faça a rodinha Bate palminha e começa Descer, descer Descer, descer Descer, descer Ei, chama a galera Faça a rodinha Bate palminha e começa Descer, descer Descer, descer Descer, descer Um, 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 um Um, 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 um A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também brinca, toma xingue e sempre volta Só descansa com ela aqui pra quem vai seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também brinca, toma xingue e sempre volta Só descansa com ela aqui pra quem vai seguir Aqui não, aqui é casal raiz Faltou dinheiro aqui, cê vem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso aqui é relação Ela não toma cachaça comigo, não reclama da roupa do chão Quando bebe sou eu triste, espero ela no salão Eu posso ficar e não quero salzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também brinca, também chega e sempre volta Só descansa a motela, aqui pra quem vai seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também brinca, também chega e sempre volta Só descansa a motela, aqui pra quem vai seguir Aqui não, aqui é casal raiz O nome dele é M.B. Guita Eita coração, vai apaixonar Olha só o que você fez com o nosso amor Você que me pôde dentro do suminho, relaciona no tempo e nada E se nada agora é você na minha vida Pode ir embora aqui pra mim, se não faz falta Você mudou Então de repente Deixou de lado esse amor da gente Você mudou Você mudou Foi pra pior Deixou de dar assistência E acabou vivendo só Eu já veio até onde veio Mas você não mereceu Aí eu tive que agalar Eu fiz de tudo pra salvar Já veio até onde veio Mas você não mereceu Aí eu tive que agalar Você pediu pra terminar Olha só o que você fez com o nosso amor Você que me pôde dentro do suminho, relaciona no tempo e nada E se nada agora é você na minha vida Pode ir embora aqui pra mim, se não faz falta Você mudou Não de repente Deixou de lado esse amor O amor da gente Você mudou Você mudou Foi pra pior Não deixou de dar assistência E acabou vivendo só Eu já veio até onde veio Mas você não mereceu Aí eu tive que agalar Eu fiz de tudo pra salvar Já veio até onde veio Já veio até onde veio Mas você não mereceu Eu tive que agalar Você fingiu pra terminar Eita porração menino Essa mãe só te apaixonando o coração Vai cá chegando, vai cá chegando Me arrede O que eu sabia também Quer ver eu trair meu bem Na na nini nem vem Igual a lação uma Igual você tem sempre Quer ver eu trair meu bem Na na mini nem vem E tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho como a missa Ele está tudo, tá valendo o quê? É por o meu namoro é isso Ele sua oportunidade não aproveitou Não rindo, não se louco, não se amou Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou E quer ver eu trair meu bem E não na minha Igual ela só uma Igual você tem seis Quer ver eu trair meu bem E não na minha Igual ela só uma Igual você tem seis Quer ver eu trair meu bem E não na minha Igual ela só uma Igual você tem seis Eu trair meu bem E não na minha Igual ela só uma Igual você tem seis E tá mandando esse olhinho porque Não é que eu tenho compromisso Pelo estado, tá valendo o quê? Já por meu namoro é isso Ter sua oportunidade não aproveitou Não vingou, não vingou com o seu amor Agora tá pensando que é só de ver bem cá que eu vou Quer ver eu traí meu bem? Não, não, nem nem bem Igual ela soma, igual você tem cem Quer ver eu traí meu bem? Não, nem nem bem Igual ela soma, igual você tem cem Quer ver eu traí meu bem? Não, nem nem bem Igual ela soma, igual você tem cem Quer ver eu traí meu bem? Não, nem nem bem Igual ela soma, igual você tem cem Olha a pressão Puxa Claudinho Eita, forroção menino Olha o parceiro de lá lá Eu sei que é difícil o vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar E o motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu morro na zona rural Eu louco a faculdade sem entrar na capital E a família dela, sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital E a família dela, sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil o vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar E o motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu morro na zona rural Eu louco a faculdade sem entrar na capital E a família dela, sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Mas só que ele não me aceita Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Vai puxando, Claudinho A galera do interior É foda, respeita meu povo Que veio da roça, galera do interior É foda, boda, toma uma aqui pra curtir o interior Fá, fá, uu Fá, rosa, bebê Feliz, fica à vontade Aqui é o império Terra de gente bonita Tem o seu valor Aqui no peneceira A gente chama na pressão E quer forró de verdade Ao bem, é o som do paredão Fá, rosa, bebê Fá, rosa, bebê Aqui é o império Terra de gente bonita Tem o seu valor Aqui no peneceira A gente chama na pressão E quer forró de verdade Ao bem, é o som do paredão A galera do interior É foda, respeita meu povo Que veio da roça, galera do interior É foda, boda, toma uma aqui pra curtir o interior A galera do interior É foda, respeita meu povo Que veio da roça, galera do interior É foda, boda, toma uma aqui pra curtir o interior É foda, boda, toma uma aqui pra curtir o interior É foda, boda, toma uma aqui pra curtir o interior Terra de gente bonita Isso aqui tem o seu valor Aqui no peneceira A gente chama na pressão E quer forró de verdade Ao bem, é o som do paredão A galera do interior É foda, respeita meu povo, que veio da roça, galera do interior É foda, bora toma um aqui pra curtir, não tem hora, galera do interior É foda, respeita meu povo, que veio da roça, galera do interior É foda, bora toma um aqui pra curtir, não tem hora É foda, bora toma um aqui pra curtir, não tem hora, galera do interior É foda, bora toma um aqui pra curtir, não tem hora, galera do interior Pra galera que fingiu aí, vamo nós Pra não morar comigo tem que entender que eu sou sonando Pra não morar comigo tem que entender que eu sou sonando Sabe por quê? Sabe por quê? Eu não moro, eu não apareço na balada Eu não moro, eu não apareço na balada Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Toma só danada, toma só danada Toma só danada, toma só danada Isso é o problema, eu vou ter que te contar Isso é o problema, eu vou ter que te... Eu não quero me curar, não quero me curar Isso é o problema, eu vou ter que te contar Isso é o problema, eu vou ter que te contar Eu não quero me curar, eu não quero me curar Só por quê? Só por quê? Ei! Do nada eu não apareço na balada Do nada eu não apareço na balada Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Toma só danada, toma só danada Do nada eu não apareço na balada Do nada eu não apareço na balada Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Toma só danada, toma só danada Isso é o problema, eu vou ter que te contar Isso é o problema, eu vou ter que te... Eu não quero me curar, não quero me curar Isso é o problema, eu vou ter que te contar Isso é o problema, eu vou ter que te contar Eu não quero me curar, eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Ei! Do nada eu não apareço na balada Do nada eu não apareço na balada Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Toma só danada, toma só danada Do nada eu não apareço na balada Do nada eu não apareço na balada Eu amo a cachorrada, amo a cachorrada Toma a sonda nada, toma a sonda nada Bora balançando o forró, menino Puxa a caldinha Eita, negocida, homenino Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró, beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró, beijando Hoje eu perguntei o desejo Me tomei mal com o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudava em mim Forró pra ser burro, vencer raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto Ela é só forró, beijando E foi a noite toda assim Ela grudava em mim Forró pra ser burro, vencer raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto Ela é só forró, beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró, beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró, beijando Hoje eu mato o meu desejo Mas também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudava em mim Forró pra ser burro, vencer raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto Ela é só forró, beijando E foi a noite toda assim Ela grudava em mim Forró pra ser burro, vencer raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto Ela é só forró, beijando Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem o meu desejo Você é porque a gente tá ficando Mas esse cara não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece Quando a gente tá na cama dele liga Parece que é de vida Quando a gente faz amor E na hora que não tava suvadinha Deu uma chupadinha e você se arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem o meu desejo Eita pegadinha menino Nós temos que a gente tá ficando Mas esse cara não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga Parece que é de vida Quando a gente faz amor E na hora que não tava suvadinha Deu uma chupadinha e você se arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem o meu desejo Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem o meu desejo Olha a pressão do Forrói, Begui Bora, Xoxinha Ao vivo do Carlos Clube, olha só minha Para o PT Eu sei que tudo nessa vida Um dia passa, mas não vou deixar Voltar e que eu tenho o passar Meu bem, dinheiro era um problema Mas hoje só na vumaça Só de raça que sabe jogar Mente milionária no corpo De favelada e tu gostar Do nosso estilo e da visão Meu bem, te pego de jeito Quando eu fico apaixonado Eu sou romântico, safado E amanhã não vem Quando a saudade bater Vou te chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Pego de lado e piquei esse rabo Gostoso, caralho, tu gosta Quando a saudade bater Vou te chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e piquei esse rabo Gostoso, caralho, tu gosta Eu sei que tudo nessa vida O dia passa, mas não vou deixar Voltar e que eu tenho o passar Meu bem, dinheiro era um problema Mas hoje só na vumaça Só de raça que sabe Vem vez de milionária no corpo De favelada e tu gostar Do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito Mas não fica apaixonado Eu sou romântico, safado E amanhã não vem Quando a saudade bater Vou te chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Me pego de lado e piquei esse rabo Gostoso, caralho, tu gosta Mas quando a saudade bater Vou te chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Me pego de lado e piquei esse rabo Gostoso, caralho, tu gosta Sai nome de cedo, seu revesco Para passar o clima magalhã Churum Uh Não dá abração Vai, vai Sai nome de vida, o brão do sonho O patrão pro se me dá Uh É Claudinho Olá, caralho, a briga ou convém Por quê? Deixava ela só queira brincar Vem casa e ele solto no forró Vem casa, em casa e ele solto no forró Ele não me esperava quando a velha apareceu Eu tô bem pra casa e disse hoje o dia é meu Ele não me esperava quando a velha apareceu Eu tô bem pra casa e disse hoje o dia Caiu no forró Caiu no forró Eu tô bem pra casa e ele caiu no forró Ela caiu, ela caiu, ela caiu, ela caiu Foi no forró Eu tô bem pra casa e ele caiu no forró Caiu no forró, caiu no forró Tô dentro da calça velha, caiu no forró Olha que a velha brinca o convém Porque deixava ela só pela deitada Em casa e ele soltou no forró Deitada em casa e ele soltou no forró Ele não esperava quando a velha apareceu Tô dentro da casa desse hoje o dia é meu Ele não esperava quando a velha apareceu Tô dentro da casa desse hoje Mas ela caiu no forró, caiu no forró Tô dentro da calça velha, caiu no forró Caiu no forró, caiu no forró Tô dentro da calça velha, caiu Ela caiu, ela caiu, ela caiu, foi no forró Tô dentro da calça velha, caiu no forró Caiu no forró, caiu no forró, tu vai pra casa, vai, eu caio no forró. Ao vivo pra galera balançar. Quem tá casado fica em casa, e os solteiros comemoram, dá tchau pra quem namora, dá tchau pra quem namora. Eu tô no baile, tô curtindo arrojado de gostosa, dá tchau pra quem namora, dá tchau pra quem namora. Dá tchau pra quem namora, dá tchau pra quem namora, dá tchau pra quem namora. Quem tá casado fica em casa, e os solteiros comemoram, dá tchau pra quem namora. Dá tchau pra quem namora, dá tchau pra quem namora. Dá tchau pra quem namora, dá tchau pra quem namora. Você é curva perigosa na estrada, você não vale nada. Se é assim que você quer, então vai. Eu não tenho nada pra esconder, e você sempre foi o grande amor da minha vida. Eu não tenho nada. Mas foi você que mentiu, e pela última vez você volta na sua cabeça. Eu já deixei de te amar, mas você me traiu, e destruiu o nosso amor. Seja meu coração partido, mas você deve ter se divertido. Então vá, vá procurar seu lugar. Você não merece as cores que eu te dei, você não merece os sonhos que sonhei. Você é curva perigosa na estrada, você não vale nada. Você é curva perigosa na estrada, você não vale nada. Você é curva perigosa na estrada, você não vale nada. Você é curva perigosa na estrada, você não vale nada. Você é curva perigosa na estrada, você não vale nada. Eu não tenho nada, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, eu também vou ter se divertido. Eu não tenho nada, eu tenho nada. Quantas vezes em que só estás aqui Tudo, 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 tudo fica assim Nada vai ver, tudo é mais importante E tudo que sinto é o seu amor em mim Pena se distante, quando acordo, foi embora Não estás mais, e o vacio vem Vão procurar, vão por aí De casa em casa, irá quem passa por mim Pergunto por você, aonde está você? Quando encontrá-la, meu amor, eu juro, eu juro, sempre vou te amar Quero abraçá-la, me fazer feliz, me fazer sonhar Quando encontrá-la, será tudo enfim Tudo, tudo, esse amor que esconde, traz pra mim Pena se distante, quando acordo, foi embora Não estás mais, e o vacio vem Vou procurar, vão por aí Eu juro, eu juro, eu juro, sempre vou te amar Quero abraçá-la, me fazer feliz, me promete fazer sonhar Quando encontrá-la, será tudo enfim Eu juro, todo esse amor que esconde, traz pra mim Pena se distante, quando acordo, foi embora Não estás mais, e o vacio vem Vou procurar, vão por aí De casa em casa, irá quem passa por mim Pergunto por você, aonde está você? Eu sabia que amanheceu o dia da Mãe de Sobinha Ao vivo no Carlos Clube Cariços e declarações de amor Testemunha ao nosso cobertor Minha cama é tão fria sem você Baby, meu povo já não sabe o que é prazer Que vontade de ver você Eu já sofro sobre a mesa Eu não desisti Vou sair de ver agora Vou voltar a viver, quase sem você Minha vida é vazia, sem graça Com um pão de ascensão Vou sair de ver agora Vou voltar a viver, quase sem você Amor, eu não te esqueço, só segundo Caso eu não trabalho no meu mundo Eu girei todo Só de você, só de você E eu estou apaixonado Vou te esquecer Vou sair de ver agora Vou voltar a viver, quase sem você Minha vida é vazia, sem graça Com um pão de ascensão Só eu te ver agora Vou voltar a viver, quase sem você Nada tem graça, baby Fico perdida Oh, só razão, menino Só me safonei pra o dia da cordeira Puxando fora Forra, só te ao vivo Ao vivo Uh, bora vir Uh, pressa Caramba, calma, calma, calma Quanto te dar um sorriso me dá um mês Uh, e na sua cabeça vai perder o mês Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a paz lá virar, é Três corações, flor, se abrir Quanto te dar um sorriso me dá um mês Tua cabeça vai perder o mês Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a paz lá virar, é Três corações, flor, se abrir Tá beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Tá rolando o sentimento Do movimento Do carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Tá rolando o sentimento Do movimento Do carinho que a gente fez Eita, forrozão, para o JP Eita, coração reapaixonado Eu poderia me enganar Desde, desde que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Tens de ver voltar Me perdoe, eu não sou santo Errei Esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Volta comigo, amor Volta, 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 vai Volta, volta, vai Meu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, 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 vai A nossa felicidade Travamos, você sabe Que você tá me querendo Hoje eu chamei de meu quarto Pra ver seu retrato lindo na parede Tenta saudade do meu peito E vai de amor Crito seu nome Tento disfarçar Mas não sei como fugir Você não dá E você se esconde Chego do trabalho Toma e saio à noite Novamente Me procurar Prometo te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Você, você Você que convivera essa paixão Completamente louco por você Eu não consigo nem pensar Nem solidão Eu só penso em você E aí Eu só sei amar você E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eita, seu Claudinho Bora, 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 bora Estou sozinho Nem você do meu lado, sei que não é destino Nem pegar seus lábios, é um pesadino Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A somar de três corações, todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam vivendo a fingir Às vezes me pergunto por quê Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, vejo sua boca Eu vou cair em seus cascas padrão E coração partido Lábios divididos de amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor O amor Dividido Eu sou frutão Amigos na coceira Eu procuro um outro amor E se enfrente Sempre tem o que esperar Sempre tem o que esperar Paciente Eu não permito o outro E se enfrente Renuncia a esse amor Que só te fez chorar Nunca te deu valor Vivendo outra vida torturada Para os seus braços ser amada Aí é só nós dois Quando você volta insensata Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, vejo sua boca Eu vou cair em seus cascas padrão Não e coração partido Lábios divididos de amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor E eu não quero mais Partilhar seus lábios Dividir seus pés Lábios divididos Bora Marquinha Bora Marquinha A pedida Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a porta Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar E quando eu toco esse meu forró Quando eu vou, eu vou arrochando Não, 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 não Não fique aí parado Dança em miudinho que o meu chote é suingado Eu já gostei desse pancadão Fica na memória, não vai sair mais Tô do suvigo e da guitarra Fica no sol da voz Quem quiser curtir, venha dançar com o forró Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a porta Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a porta Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a porta Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar, meu forró, pra você dançar o chão levantar Mas meu forró, não vou tocar, filma, 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 calma Quando eu toco esse meu forró, todo mundo leva rochando Vem cá, não fica aí parado, nossa, em miudinho que o meu chão é subingado Quem já curtiu esse pancadão, que na memória não vai sair mais Toca no subing da guitarra, vou teclado, solta a voz Eu vou tocar, meu forró, pra você dançar o chão levantar Mas meu forró, vou tocar, dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar, meu forró, pra você dançar o chão levantar Mas meu forró, vou tocar, dança, dança, dança sem parar Olha a pressão, olha a pressão Vai, 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 vai Caxinha Toma Toma Opa, cana de forró, cala Oh, oh, só presta assim, quando amanhece o dia O sol saindo e o Adjane e a Rosane dançando forró E é bom Dia 21 de dezembro Tem forró, o chão de Alain no campo, todo mundo convidado, vai ser show Oh, pressão Música 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 A pancada de forró é desse jeito 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 A pancada de forró é desse jeito